Bom dia, bom dia, belezuinhos do meu coração, a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e o Lelê trouxemos uma receita de escondidinho de bacalhau, maravilhosa de comer rezando e facinho, facinho de fazer. Antes da gente ir lá pra cozinha com o Lelê, eu quero deixar beijos pros nossos canais parceiros, tá gente? Então hoje eu até anotei aqui os nossos canais e eu vou mandar beijo aqui pro Evandro Ribeiro. Gente, ele tem um canal maravilhoso, vocês podem tá passando lá, fazendo uma visitinha. Fala que vocês são aqui do canal da Kikinha Arteira, deixa um beijo pra ele, tá? Vou deixar também um beijo pro canal da Virgília Nulli. Gente, ela é neta do Zacaria, o Zacaria dos Trapalhões e é afilhada do Beto Carreiro. Lá no canal dela vocês vão encontrar vídeos incríveis das músicas que ela canta. E eles, gente, eles estão sempre aqui comigo, viu? Deixando recadinhos carinhosos. E vou deixar também beijo pro Pomar e Plantas ADR. É um canal, gente, onde ele dá dica pra produzir mudas, pra fazer as flores florescerem mais, de adubos. Como plantar, fazer plantações de plantas orgânicas. Passa lá, gente, visita esses três canais que eu tô indicando aqui pra vocês, tá? Vocês vão amar. E deixa recadinho pra eles, que foi a Kikinha Arteira que mandou, ó, beijoquinha no coração deles. Muito obrigada, viu, canais parceiros? Vocês estão sempre aqui comigo, me apoiando, visualizando o vídeo até o final, assim como eu faço com vocês. Muito obrigada, tá? E vocês, meus fiéis inscritos, que fazem parte aqui da nossa família, não vai esquecer do like, de compartilhar meus vídeos aí nas suas redes sociais e indicar nosso canal, tá bom? Bora lá pra cozinha aprender a fazer esse escondidinho de bacalhau maravilhoso. Volta aqui pra me contar depois, tá? Bom, pessoal, pra começar a nossa receita de hoje, aqui na minha vasilha eu tenho um quilo de batata, ela já está cozida e amassada. Agora eu vou adicionar meio litro de leite e 50 gramas de margarina. Eu estou usando uma margarina temperada, mas se vocês não quiserem, não é necessário, tá ok? Agora nós vamos mexer bem. Lembrando que a minha batata ainda está quente. Eu acabei de tirar do fogo, amassei e comecei a receita. Agora que eu já mexi bem, já incorporei todos os ingredientes, eu vou passar para uma panela, levar ao fogo pra dar o ponto do nosso purê. Bom, pessoal, eu já estou aqui com o meu purê no fogo. Já está ligado. Agora é só mexendo até dar o ponto do nosso purê. Lembrando que tem que ser fogo baixo pra não queimar. Bom, pessoal, meu purê já está quase pronto. Agora eu vou acertar o sal. Lembrando que sal é a gosto, eu vou pôr aproximadamente uma colher. E pra finalizar, eu tenho aproximadamente 100 gramas de queijo. Eu estou usando o queijo Minas, mas pode ser o queijo parmesão também. Agora nós vamos misturar tudo. Esta é a consistência do nosso purê. Agora eu vou desligar o fogo. E vamos partir para o recheio do nosso escondidinho. Bom, pessoal, para o nosso recheio, em uma panela nós vamos despejar um pouco de azeite. E vamos refogar uma cebola média picada. Bom, a hora que estiver começando a fritar a cebola, nós já podemos adicionar o nosso bacalhau. Aqui eu estou usando meio quilo de bacalhau já dessalgado e desfiado. Quem não quiser ter o trabalho de desfiar o bacalhau, eu recomendo que compre aquelas lascas que já vêm prontas. Eu também vou usar aproximadamente uma xícara de tomate cereja picado. E um pouco de azeitona, a gosto. Bom, pessoal, agora eu vou tampar a minha panela por aproximadamente 15 minutos. Para finalizar a refoga. Bom, pessoal, o meu bacalhau já está refogado. Agora, para finalizar, nós vamos polvilhar um pouco de salsinha. Bom, pessoal, para a montagem do nosso prato, primeiro nós vamos adicionar uma camada de purê. Bom, pessoal, vamos lá. Uma camada do recheio de bacalhau. Uma camada de requeijão cremoso. Quem preferir pode usar catupiry também. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E mais uma camada de purê por cima. E para finalizar, vamos polvilhar com queijo. Bom, pessoal, feito isso é só levar ao forno por aproximadamente 15 minutinhos a uns 180 graus Celsius. para gratinar o nosso queijo. Estando pronto, eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Até já. Até já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.